Olá, meu nome é Ivan Maia e nesse vídeo eu quero falar com você sobre, na realidade, nesse vídeo eu quero te pedir, implorar a você, nunca desista dos seus sonhos, dos seus planos. Eu encontro todos os dias um monte de pessoas, às vezes encontro fisicamente e às vezes leio mensagens delas, o que é equivalente a encontrar-se também, não importa se fisicamente, mentalmente, espiritualmente. E há uma coisa em comum na maioria delas, elas estão desistindo dos seus sonhos, dos seus planos, ou porque demora para acontecer, ou porque elas tiveram reveses, ou porque elas tiveram uma perda, ou porque alguma porta se fechou e elas desistem muito facilmente. Você já notou como é que as pessoas desistem facilmente dos seus sonhos, dos seus planos? Daí, a vontade de eu fazer esse vídeo também, porque muita gente me pede isso, muitos seguidores das minhas redes sociais me pedem, faça um vídeo sobre isso. Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui, o nome dele é Nunca desista dos seus sonhos ou dos seus planos. E para isso, eu quero ler um pequeno texto para você, cuja autoria eu desconheço, por isso que eu não vou citar aqui. Caso você saiba quem é o autor, eu já pesquisei e encontrei. Você pode passar para mim também nos comentários, eu vou ficar muito feliz de saber. O texto se chama A Samambaia e o Bambu, e ele começa assim. Certo dia, decidi dar-me por vencido. Renunciei ao meu trabalho, às minhas relações pessoais e à minha própria fé. Resolvi desistir até mesmo da minha vida. Dirigi-me ao bosque para ter uma última conversa com Deus. Eu disse a ele, Deus, poderias dar-me uma boa razão para eu não entregar os pontos? Sua resposta me surpreendeu. Olha ao seu redor, meu filho. Estás vendo uma Samambaia? Estás vendo os bambus? Ele disse sim. Pois bem, quando eu semeei as Samambaias e o Bambu, cuidei deles muito bem. Não lhes deixei faltar nem luz e nem água, como faço com todas as minhas criaturas vegetais. A Samambaia cresceu rapidamente. Seu verde brilhante rapidamente cobriu o solo. Porém, da semente do Bambu, nada saía. Apesar disso, eu não desisti do Bambu. No segundo ano, a Samambaia cresceu ainda mais brilhante e viçosa. E novamente, da semente do Bambu, nada apareceu. Mas eu não desisti do Bambu. No terceiro ano, no quarto, a mesma coisa. Mas eu não desisti dele. Mas no quinto ano, um pequeno broto saiu da terra. Aparentemente, em comparação com a Samambaia, ele era muito pequeno. Até mesmo insignificante. Porém, seis meses depois, o Bambu cresceu mais de 50 metros de altura. Isso mesmo, 50 metros de altura em apenas seis meses. Ele ficava cinco anos afundando raízes. Aquelas raízes o tornaram forte e lhe deram o necessário para sobreviver. A nenhuma de minhas criaturas eu faria um desafio que elas não pudessem suportar, meu filho. E muito menos que elas não pudessem superar. E olhando bem no meu íntimo, disse. Sabes que durante todo esse tempo em que vens lutando, na verdade, tu estavas criando raízes? Eu jamais desistiria do Bambu. Eu jamais desistiria de ti. Não te compares com os outros. O Bambu foi criado com uma finalidade diferente da Samambaia. Mas ambos eram necessários para fazer do bosque um lugar bonito. Teu tempo vai chegar, meu filho, disse-me Deus. E tu crescerás muito. Quanto tenho que crescer? Perguntei a Deus. E ele respondeu. Tão alto quanto o Bambu. E eu deduzi, então, dentro do meu coração. Sim, Senhor. Tão alto quanto eu puder. E continua o autor. Ele diz. Eu espero que essas palavras possam ajudar-te a entender que Deus nunca desistirá de ti. Nunca te arrependas de um dia da tua vida. De um único dia. Os bons dias te dão felicidade. Os maus dias te dão experiência. Mas ambos são essenciais para a sua vida. A felicidade te faz doce. Os problemas te mantêm forte. As penas te mantêm humano. As quedas te mantêm humilde. O bom êxito te mantém brilhante. Mas lembre-se, só Deus te mantém caminhando. Sim, porque ele é o autor de toda a vida. É o Deus Supremo. E mais uma vez eu digo, né? Se você não crê, não tem problema nenhum. Os meus vídeos, quando falo disso, nunca são para ofender ninguém e nem desmerecer a crença de alguém. Pelo contrário. Mas eu sempre tenho que falar daquilo que eu creio. E eu creio no que esse texto diz. Eu tenho falado o tempo todo sobre isso. A maioria das pessoas, elas não sabem a diferença entre uma derrota temporária e um fracasso. Veja bem. Na vida, quando você tem sonhos grandes, muitas vezes você tem que aguardar um bom tempo para que eles aconteçam. É natural. Sonhos pequenos se realizam em menos tempo. É como a história diz. A samambaia nasce rápido e ela embeleza o bosque também. Mas a finalidade dela é diferente do bambu. Você ouviu a história. O bambu, cinco anos para brotar. Depois que brotou, em seis meses ele cresce a 50 metros. Então, são plantas diferentes que servem a finalidades diferentes. O que você constrói com uma samambaia? Praticamente nada. Porque ela é frágil. A função dela é embelezar. Agora, com o bambu você constrói uma série de coisas. É uma planta mobre. Então, é muito importante saber também, primeiro, qual tipo de sonho você tem. Ele é grande ou ele é pequeno? Ele é um sonho egoísta que vai beneficiar só você? Ou ele vai beneficiar muitas pessoas? É um sonho altruísta? Ele é um sonho que ele vai criar muitas raízes no mundo? Ou ele é um sonho que será esquecido facilmente? Ou ele é um sonho que representa um legado? E muito tempo depois que você mesmo não estiver mais aqui, você ainda será lembrado por ele porque ele perdurará com gerações? Tem certos sonhos que demoram mais tempo. Só que durante a caminhada, a gente enfrenta derrotas temporárias. Mas há uma grande diferença entre uma derrota temporária e um fracasso. Porque o fracasso, se você o aceitar, ele será permanente. Mas se você entender que ele é, que aquela fase é uma derrota temporária, e se você procurar dentro dela, de cada derrota temporária, você procurar qual a semente de aprendizado que tem, então aí você vai alcançar o conhecimento que só os sábios têm. Um conhecimento que Steve Jobs tentou dizer naquela palestra que ele fez para os formandos de Stanford, que se você não viu, o sugiro que você veja, tem um momento que ele diz assim, que uma das lições que ele aprendeu foi ligar os pontos. E ele conta a história de uma derrota temporária dele, e ele diz que lá na frente, ele olhou para trás e ligou os pontos. Então as palavras dele são assim, você tem que acreditar que os pontos vão se ligar. Só que os pontos só se ligam quando você olha de frente para trás. Mas não tem problema, acredite que um dia eles vão se ligar. E é isso. Veja bem, os homens e mulheres de nobreza, de coragem, que vem de uma estirpe de guerreiros e guerreiras, uma estirpe de nobreza, de coragem, de coração valente, eles enfrentam derrotas temporárias. Mas eles não desistem dos próprios sonhos. Eles continuam acreditando e continuam acreditando. Por quê? Porque nas palavras de Salomão também, o Dr. Murdoch escreveu uma frase que eu gosto muito, que diz assim, todos os homens caem, somente os grandes se levantam. Tem um outro dito popular também, cuja autoria eu desconheço, que ele diz o seguinte, que o que define a sua coragem, a sua grandeza, não é necessariamente quantas vezes você caiu durante a caminhada, mas sim quantas vezes você não aceitou ficar caído. Vários homens e mulheres na história do mundo, que alcançaram o sucesso, o triunfo nos seus sonhos, seja financeiramente ou não, eles amargaram derrotas temporárias, e muitas vezes levou anos para eles construírem. Note também que as grandes catedrais que você vê hoje pelo mundo, que são famosíssimas, verdadeiras obras de arte, nenhuma delas o construtor conseguiu vê-la pronta. É assim, ele morreu muito antes da obra acabar, mas não tem problema, ele trabalhou assim mesmo, com todo amor, ok? Isso é uma coisa que você deve ter em mente. Agora, como eu tenho dito sempre, na vida você escolhe e depois você escolhe. O sonho é seu, não é? Então é você que tem que decidir, desistir dele ou não. Eu estou lhe pedindo para você nunca desistir. É o que eu estou lhe pedindo, estou lhe implorando. Nunca desista. Mas, Deus não condenará você se você desistir. Você desiste e você perde. E o fracasso ganha. Não tem problema nenhum, o fracasso será a sua colheita. Desde que você nunca reclame disso, né? Eu gosto muito de uma frase que diz assim, Na vida, uns estão na frente e outros estão atrás. Uns estão em cima, outros estão embaixo. Uns vencem, outros perdem. Uns fazem poeira, outros comem poeira. Se você está na frente, você está certo. Se você está atrás, você está certo. Se você faz poeira, você está certo. Se você come poeira, você também está certo. Desde que você esteja onde você escolheu estar. Escolha, colha e não reclame. Meu nome é Ivan Maia. Minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor e mais felizes. Inclusive, ajudando pessoas a nunca desistirem dos seus sonhos e dos seus planos. Especialmente se eles forem grandiosos. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu gostei aí para mim. Ele ajuda demais o canal e o vídeo. Compartilha nas suas listas de WhatsApp, de Facebook, com todos que você puder, para que a mensagem chegue longe. E, por favor, deixe nos comentários para mim o que você pensa sobre isso. Você também acredita nisso e nunca desistir? Você já amargou derrotas temporárias e depois elas lhe trouxeram vitória? Conte aí, compartilhe com a gente. Somos milhares de pessoas do canal e todos nós vamos gostar de ler. Eu lhe desejo longos dias, belas noites e que você seja muito feliz. E aí 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 E aí